Oi meninas, hoje eu resolvi tá mudando um pouco de visual, gente, pro São João, tá bom? Eu vou mostrar todo o processo pra vocês, espero que vocês gostem. Se inscreve aí no canal, deixa lá seu like, me acompanha nas redes sociais, é isso, tá? Gente, eu estou em fase de transição, mas quem já passou por essa fase sabe que é muito difícil, gente, é muito complicado. Tem dias que o cabelo tá bom e tem dias que o cabelo não tá tão bom. Então eu tô numa fase que o cabelo não tá tão bom e eu quero mudar um pouquinho pro São João, tá bom? E eu vou planchar ele, tá, gente, de novo, mas pelo menos só pro São João, não vou planchar direto. Mas só pra poder mudar o visual um pouquinho, né, pra sair gatinha naquele vídeo. Pra poder mudar, hein, gente, tem que mudar um pouquinho, né? E todo o processo eu vou passar pra vocês e agora eu já estou aqui no banheiro que eu vou lavar meu cabelo, gente. Eu vou tá usando hoje o Palmolive, ó, esse natural, ó, eu vou tá lavando com ele. Eu não comprei o condicionador porque no lugar onde eu comprei, tá bom? Não tinha o condicionador, só tinha o shampoo. E pra depois, pra fazer aquela hidratação, aquele tratamento, eu vou tá usando aqui, ó, esse super babosão, tá vendo? Novex. Agora eu vou tá lavando ele, gente, ó, como que tá, ó, pra aqui. Ó a situação que tá no meu cabelo, tá horrível, ele não tá, é, creme nenhum de pentear, tá dando resultado nele. Vocês tão vendo? Ó como é que ele tá. Mas eu tô passando pra vocês aqui a realidade, gente, do que acontece mesmo, do que que tá passando, quem tem cabelo crespo e passa por fases de transição, é isso aí mesmo. Vão se identificar comigo e vai comentar, tá bom? Mas hoje eu vou tá mudando um pouco de visual pra mudar um pouquinho pro São João e eu vou tá passando tudo, mas tudo pra vocês. Eu vou aproveitar e vou tomar até o banho porque aí eu já aproveito o lavo ele todo junto. Porque aí eu já tomo o banho, já lavo ele, já faço tudo num pacote só. Tchau. 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 Não mostrei pra vocês desembaraçando o cabelo Porque aqui só foi a luta, viu, gente Então, e agora eu vou, gente Usar aqui esse creme de tratamento ultra profundo Ó, da Novex Tá cheia, gente, eu comprei ele recentemente Vou deixar aqui agir por 3 minutos Vou secar E depois Começa todo o processo com a prancha Meninas, depois de algum tempo Ou seja, muito tempo Meu cabelo secou, gente, ó como ele tá Ele tá assim, bem real Nessa situação aqui Esperem Deus que dê certo, né, gente Esperem Deus que a prancha fique bonita Já botei minha pranchinha aqui, ó Pra esquentar na tomada, gente Eu boto aqui, ó Nessa parede aqui Meninas, essa prancha aqui Já tem mais de 15 anos Vocês acreditam? Olha pra aí Já não tem nem mais cor, gente, ó Já tem mais de 15 anos Nem vende, nem tem ela mais nas lojas Gente do céu, e é isso Agora vamos começar todo o processo Agora eu achei que ele ficou brilhando, ó E ele tá muito fininho, tá vendo? Ó Eu acho que vai dar certo, ó Meninas, eu uso esse reparador aqui de pontas Gente do céu Desembaraçar esse cabelo aqui Vai ser um... Vou separar assim por parte, ó Fica bem fininho, sabe? Eu não uso reparador, óleo, nada não Tá? Eu só uso depois que eu faço ele Mas por enquanto eu só passo ele assim seco Porque aí se a gente passar usando o reparador Ou qualquer tipo de óleo Ele começa a fumaçar E isso atrapalha muito Só que o shampoo aqui, o condicionador O creme que eu usei Só secar e acabou Não uso mais nada Já tá quente, ó E agora eu vou começando a passar E eu sei que muitas de vocês aí vão dizer assim Gente, ela tá em fase de transição O cabelo tá enroladinho Ela vai dar prancha Mas não significa que eu vou ficar direto, não É só pra mudar mesmo Um diazinho só Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Tchau. 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 Meninas, foi uma luta, só terminei no outro dia. É por isso que eu estou postando para vocês aqui hoje, que é de um dia para o outro, porque, gente, terminei 4 horas da manhã. E ficou assim, meninas, ó, para eu poder estar passando o São João diferente. Vocês estão vendo? Ó, dessa forma aqui. Gente, foi uma luta para eu terminar esse cabelo, porque tanto tempo que eu não estava, né, dando plancha nele, e, então, assim, ele acabou aderindo aos cachos, mas só para o São João mesmo, só para mudar, tá? É tanto que eu fiz essa make aqui, porque ele está postando um vídeo lá no TikTok. Então, vai lá, me acompanha por lá. Vai lá no Instagram também, que eu estou postando foto por lá. E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? De todo esse processo para poder estar dando plancha no meu cabelo. Vocês sabem aí que meu cabelo está em fase de transição. Então, assim, está muito complicado. Comenta aí se vocês preferem mais o meu cabelo cacheado ou com plancha, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Bom São João. Aproveito o São João máximo de vocês. Dancem muito forró, tá bom? Tomem aquele licorzinho moderadamente, né, gente? Porque São João, dois anos que a gente estava dentro de casa, sem aproveitar essa festa, né? Mas é isso mesmo. O importante é que a gente conseguiu passar por essa etapa. Estamos agora, esse ano, curtindo o São João. Aqui em Salvador tem várias opções. Então, dá bastante para poder estar curtindo. Eu vou passar aqui em casa, dançar o meu forrózinho aqui em casa, tomar o meu licorzinho, ficar aqui com a família, comer meu amendoizinho, meu milhozinho, meu bolinho e é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. E esse visual aqui foi para isso, para mudar mesmo, para passar o seu dia um pouco diferente, tá? Inscreve lá no canal para vocês que ainda não são inscritos. Comenta bastante o que vocês também acharam da minha maquiagem para esse vídeo que eu vou estar gravando no TikTok, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho